O pecado mortal que você não pode comungar com ele é se você usa métodos anticoncepcionais, que seriam pílulas, preservativos, dil, laqueadura, vasectomia, qualquer coisa que artificialmente te torne infértil. Porque aí você corta uma das funções do ato sexual e, portanto, você passa a pecar contra a castidade. Eu já ganhei mais de 20 carros nesses anos. As pessoas que me deram carros nunca se arrependeram. Graças e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quem fala é Pastor Alex de África, Moçambique. Graças a Deus tem um aplicativo muito fácil para você mandar dinheiro para aqui em África, Moçambique. Amém? Olá, meus amados. Olá, meus amigos. Quem fala aqui é Pastor Alex de Moçambique, no continente africano, em nome de Jesus. Estamos aqui na comunidade de Lameco. Encontramos essa família aqui, amados irmãos, a comer rato, porque não tem alimento. Amém? Encontramos essa família aqui com crianças aqui. Essa mãe aqui vive sozinha. Em nome de Jesus Cristo, que está sucedendo essas crianças aqui. E eles estão aqui a comer rato, meus amados irmãos. Não tem alimento. Você que me assiste, seja missionário voluntário. Nesta obra, em nome de Jesus. Deixa Deus tocar o seu coração. Deixa Deus falar consigo. Venha nos ajudar, em nome de Jesus Cristo, a dar cesta básica. Essas famílias aqui, em nome de Jesus. Partia os nossos vídeos. Curte, comente, coloque nos seus favoritos para poder divulgar para mais pessoas. Amém? Curte, comente, curte, comente, coloque nos seus favoritos para poder divulgar para mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado seja Deus. Olha aqui. Estão a comer rato, meus amados irmãos. Olha só criança aqui, comendo rato. Deixa Deus tocar o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deixa Deus tocar o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Venha ajudar essa família aqui com cesta básica. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Na verdade, eu nem precisaria dizer isso para você. Mas eu não posso começar esse vídeo, por hipótese alguma, sem que você entenda que seu pastor aí do outro lado, Seu padre, Baba Lorixá e Alorixá, mentor espiritual, precisa sobreviver, assim como você. E você é um trouxa que ele necessita para se dar bem na vida. Entenda definitivamente, meu irmão. A sua igreja aí, esta igreja que você participa, ela não está de pé por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo, mas por causa de investimentos, estratégia, marketing, redes sociais, publicidade, competição de mercados, incentivos fiscais, projetos sociais e dinheiro dos fiéis. E antes de tudo, eu quero dizer para você que o vídeo de hoje está chocante, super poderoso e reflexivo. Se você não está afim de querer saber a verdade, se você não está afim de saber o que acontece com a tua igreja, o que significa a tua igreja, o que representa o teu pastor, o que você mesmo representa na tua igreja, se você não tiver estômago, coragem e curiosidade, cai fora. Mas se você tiver vontade de conhecer a verdade, fica comigo, porque logo após a nossa abertura, eu venho e te conto tudo em mínimos detalhes. Além da Fé com Jason Ferrer Brasil, nós estamos de volta! E como sempre, é uma honra ter você aqui. Eu sou o Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé, e por isso é um privilégio muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Você que vem aqui trazer a sua participação, a sua presença, a sua contribuição para este canal, muito obrigado por sua preferência. Acima de tudo, quero muito agradecer aqui aos membros do nosso canal, a você que nos ajuda, a você que nos fortalece. Muito obrigado mesmo por sua força, porque sem você neste canal, não há a menor possibilidade da gente continuar. Então, muito obrigado por sua confiança, e acima de tudo, muito obrigado por sua credibilidade, porque vocês que apoiam e apostam no canal Além da Fé, vocês estão dando credibilidade, sustento e suspiro, para que o canal possa chegar mais longe. Porque se depender desta plataforma aqui, Brasil pode ter certeza que a gente não consegue sair daqui. Vão ser sempre visualizações muito pequenas, o YouTube não manda os nossos vídeos por causa dos nossos conteúdos de educação social, e o YouTube não tem interesse, não tem vínculo com essas coisas, infelizmente. O que o YouTube quer é uma coisa que é completamente diferente da nossa grade. Então, se você quer nos ajudar, por gentileza, continua firme e forte junto com a gente. Outra coisa, você que nos acompanha, você que acompanha o nosso canal de forma assídua, por gentileza, dá uma força para nós, para que o Jason possa conseguir lançar o seu livro Por que Jesus Mentiu Sobre a Sua Segunda Vinda. Esse livro está muito bem escrito. Está agora em revisão neste exato momento, mas já está acabando a revisão, já vai para a diagramação, e da diagramação acabou, vai para a imprensa. E nós finalmente teremos o nosso livro aqui ao vivo, em cores, de forma física também, e também em forma de EPUB. Quer dizer que o nosso livro vai ter um formato para os Kindles, o Kindle vai ter também em PDF, para que você possa lê-lo aonde você estiver, aonde você quiser. Então, por gentileza, nos dá uma força. Já que nós estamos completamente entendidos a respeito deste assunto, por gentileza, nos reforça e nos ajude. Vamos agora para o vídeo de hoje. Brasil, os pastores estão em cada esquina, investindo cada vez mais tempo e dinheiro em templos, empregadores, artistas, celebridades, atores, atrações, estratégias de negócio e comunicação em massa, tudo isso para eles terem a casa cheia, a casa lotada de ovelhas, porque são essas ovelhas que garantem ou sustentem o estilo de vida e de luxo deles. E uma coisa, eu falo para você, cara, sem o menor medo de errar, esses pastores que você vê na televisão, nas rádios, jornais, em todos esses lugares, cara, esses pastores não estão preocupados com a porra da fé. Eles querem que a ideia de Deus se exploda, que o Espírito Santo se lasque, que Jesus vá tomar naquele lugar. Eles não estão preocupados. Não pensa você, cara, por hipótese alguma, que esses caras com microfone na mão têm amor por Jesus, têm amor por obra, têm amor por vida. Por favor, cara, não seja ingênuo. Esses caras só falam de Jesus porque esse nome rende dinheiro. Não existe amor por parte desses picaretas, por Jesus algum. Eles não querem viver como Jesus viveu, como está na Bíblia. Eles não querem fazer o que Jesus mandou. O que eles querem é casa cheia de dependentes químicos, de gente drogada e viciados pela religião. Porque são essas pessoas que fazem o que puderem fazer para comprar a droga da fé. São zumbis, são dependentes químicos, são dependentes da fé. Essas pessoas vão fazer tudo, pegam até dinheiro emprestado para comprar essa droga, para se sentir um pouco melhor dentro desse mundo tão caótico. Eu vejo gente, por exemplo, que vende fazenda, moto, que vende cavalo na zona rural. Eu vejo gente que vende terra, vende até os filhos para dar dízimo dentro da igreja. Outros pegam até empréstimo. Outros pegam dinheiro de um, pega dinheiro de outro, pega suas reservas no banco, para acreditar nos cretinos desses caras que vendem a fé para as pessoas. Por favor, Brasil, não é possível que você não vai acordar com um negócio desse, cara. Eu vou te dar um exemplo muito claro sobre o que são essas igrejas. Quando você olha, por exemplo, para cada uma dessas igrejas, em cada esquina, em cada rua, em cada avenida, cara, preste atenção, essas igrejas são como aqueles pontos de droga, aquelas bocas de fumo, tu entende isso? São como biqueiros, bocadas, e os pastores são como aqueles traficantes que vendem os alucinógenos, porque eles vendem as bênçãos, eles vendem os entorpecentes, a unção, eles vendem o sal grosso, eles vendem o feijão mágico, o lenço ungido, os tóxicos, eles vendem as promessas de Deus, os estimulantes, eles vendem até o céu, a proteção divina, os narcóticos. Há dias atrás, eu fiz uma pergunta a um cidadão, você não tem certeza que eu estou salvo? Você tem certeza? A sua certeza mental, da capacidade que você tem de raciocinar, é isso? Olha aqui, não é assim não. O fruto, os frutos, é que eu vou dizer se você é ou se não é. Os pastores foram presos em casa e levados para a delegacia. O senhor vem colher frutos. Eu vou dizer, eu não sei nem porque eu estou preso, a igreja que vai subir, ela tem frutos. O Ministério Público denunciou os líderes da igreja Maranata por formação de quadrilha e apropriação indébita. Os frutos da carne, é isso? Não, eu tenho que ter os frutos do Espírito. A justiça decretou a prisão de 10 pessoas porque entendeu que soltas, elas poderiam atrapalhar as investigações. Quais são os frutos do Espírito? Eles estão muito claramente na palavra. Eu não vou dizer, eu não sei nem porque eu estou preso. Esses pregadores, cantores, evangélicos, pastores, missionários, páginas, apóstolos, seja lá o que for, cara, eles não estão nem um pouco preocupados com pessoas, com vidas, com cidadãos, mas com números, com dinheiro, casa cheia. E eu fico vendo muitos pastores, cara de pau, picareta, desumano até o tal. Muitos desses abrem casa de recuperação, Brasil. E nós aqui achamos que eles estão fazendo bem, mas não, 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 não. eles não estão fazendo bem algum, mas estão fazendo propaganda. Aí eles dizem no culto, olha o que a igreja está fazendo. Olha pra onde o dinheiro está indo. Mas eu pergunto pra você que está do outro lado, você quer realmente saber por que essas casas de recuperação? Vocês acham mesmo que esses caras amam essas vidas? Cara, eles abrem casas de recuperação para receber os drogados, mas no mesmo instante, eles estão cadastrando cada pessoa daquele lugar para atrair incentivos fiscais, para atrair doações do governo municipal, estadual, federal, e por aí se vai, sem contar que milhares de milhões são investidos nessas casas de recuperação, e o dinheiro cai tudo, sabe aonde? Sabe aonde? Nas mãos do pastor, meu irmão. Graças e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quem fala é Pastor Alex, de África Moçambique. Graças a Deus, tem um aplicativo muito fácil para você mandar dinheiro para aqui, em África Moçambique. Amém? Em qualquer canto do mundo, você consegue mandar, e é imediato, você recebe na hora. Eu recebo aqui na hora, meus amados irmãos. Assim que você fazer a transferência, já entra no meu telefone, já entra na minha conta móvel. em nome de Jesus. Amém? Essa aí é conta móvel. É muito fácil. O nome dele é empresa. Você vai mandar diretamente para a minha empresa. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. E você do outro lado, pensando que o cara tem amor por vidas, amor por vidas, rapaz. Pensa como cada dependente daquele lá ganha dinheiro para o caramba através de incentivos, e o pastor venha, venha e venha. E muitos e muitos e muitos pastores e pessoas envolvidas com esses ministérios de missão e por aí se vai criam asilos para dizer que gostam de idosos. Criam creches para dizer que gostam de crianças. Apenas para se apossarem das pensões e aposentadoria dos idosos. Como também para abocanhar as doações nacionais e internacionais das ONGs, dos projetos sociais, dos recursos federais, etc. Que amor! A vida é esse, rapaz. Mas acorda com esses caras. Entenda bem uma coisa. Se eu, tu, ele, nós, vós, eles, se todos nós tirarmos o dinheiro da igreja, nenhum pastor, os pastores, no caso, não se sentirão nenhum pingo motivados a trabalhar para a merda de um judeu chamado Jesus nunca, jamais. Porque eles estão cagando e andando na cara desse judeu chamado Jesus, cara. E você está pensando do outro lado que esses cantorzinhos evangélicos que cobram, eles cobram para cantar, é para Jesus. Imagina, Jesus, eu só canto para você se você me der dinheiro. Eles vivem apenas disso, não fazem outra coisa. Os pais desses cantores e pregadores, mirins, por exemplo, largam os seus trabalhos de carteira assinada para empresariarem seus filhos, para abocanhar as ofertas, os dízimos, os contratos, os shows. E eles chamam isso de ministério, mas não. Isso é profissão para eles, cara. Você é que pensa que isso é um ministério. Ah, coitadinho do campo evangélico. Só ganha 200 mil, 500 mil por mês, coitado. E você, meu irmão? Cara, por favor, abre os olhos com esse povinho miserável que anda aí, ó, com Bíblia, debaixo do braço, dando glória a Deus e aleluia, rapaz. Queridos, eu quero deixar algo claro aqui para vocês. Eu não vim aqui como estrela, eu não vim aqui como artista, eu não vim aqui como um produto, eu vim aqui para adorar Jesus. Aqui é um culto. Amém? E quem me acompanha aqui, deixa eu ver quem me acompanha. Glória a Jesus que vença. Quem me acompanha nas redes sociais, sabe que a Vitória tem uma palavra, a Vitória tem uma ministração. E foi passado um cronograma para mim, que eu estaria ministrando aqui hoje. Entendeu? Só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos porque eu sou um produto, tá bom? Porque ele me pagou e é por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos, porque pela lógica o valor que nós pedimos é como o Chile, uma ajuda de custo para a gente comer na estrada. Eu não cobro muito caro não, irmão, porque eu não acho justo. Tá bom? Então eu quero dizer para os irmãos que meu papel foi feito, eu cheguei aqui, passou o cronograma, depois mudou. Eu vim aqui para adorar. A Vitória não é produto, eu sou uma adoradora. Tá bom? Então eu quero dizer para vocês que como o pastor me vê como um produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Glória a Deus! Vai por Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus! Primeiro o pastor não ia trazer ela, viu? Por todo estado o que aconteceu o pastor não ia trazer ela. Ele nos perdoa, tá filha? Mas que era o irmão. Tá bom? E eu vou te dizer uma outra coisa, cara. A maior prova da inexistência ou da falta de atuação desse Deus, a maior prova com substancial de que o Deus que eles pregam não existe é a ausência desse Deus diante dessas práticas miseráveis que esses cantores, padres, pastores e por aí fazem, por aí afora, cara. Esse Deus não desce para corrigir ninguém, para exortar, para endireitar ou para se pronunciar porque esse Deus vive apenas no imaginário coletivo. Só isso, cara. E aí quando você pega a Bíblia e você começa a folhear, folhear a Bíblia, olhar para ela, aí nós temos na Bíblia que Deus ajudou Pedro quando este se afogava, não foi isso? Mas na vida real, cadê esse Jesus? Porque milhares de milhões de pessoas se afogam todos os anos por aí se vai. E ele faz o quê? Ele faz a mesma coisa que o Batman, que o Homem-Aranha ou que o Homem de Ferro faz ou que a Mulher Maravilha faz ou que o Hulk faz por cada um de nós. O que esses caras fazem? Nada. Porque são personagens. Jesus é somente um personagem. Não existe na vida real. É por isso que nada aqui dentro funciona. Talvez você até me pergunte, Jason, mas como é que você diz, cara, que a Bíblia não funciona? Por que você diz isso? Cara, por favor. Porque esses deuses são obras. Eles são obras de ficções. Os relatos, você abre aqui a Bíblia, os relatos bíblicos são ficções. Observe que é somente dentro da Bíblia que você vê jumento e cobra falando. Estou mentindo? É somente dentro da Bíblia que você vê mares e rios se abrindo ao meio, sol e lua parando, poderes espirituais intervindo nas batalhas dos homens. Você vê pão e carne caindo do céu, você vê água saindo de rocha, você vê corvos trazendo alimento para Elias, pessoas ressuscitando, mas é somente dentro da Bíblia, meu irmão. Não existe nada fora dessa Bíblia que funcione, cara. Entenda por gentileza, por favor. Entenda que tudo isso quanto está nesses livros são apenas palavras, são ficções. nenhuma dessas palavras funciona. Entenda que isso é somente aqui dentro da Bíblia, todas essas coisas só existem dentro do conjunto de livros ficcionais. E nós não podemos por hipótese alguma ou de modo nenhum confiar nesses registros. Porque tudo isso aqui, Brasil, tudo isso aqui de Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 do Apocalipse, não passa de mentira. Mas aí você chega na igreja e diz pastor, eu vi um canal do Jason Ferreira do canal Além da Fé e ele disse que a Bíblia é mentirosa. O que os pastores vão dizer pra você, hein? Hein? Me diz. Os pastores não querem dizer que a Bíblia é mentirosa de jeito nenhum. Porque é dela, é desse livro aqui que eles tiram o sustento deles pra comprar as nações, pra trocar de carro todo ano. Mas tem o seguinte, cara, se a Bíblia é de fato e de verdade uma verdade absoluta, por que esses miseráveis têm planos de saúde? Por que eles andam com carros blindados, seguranças armados, cercas elétricas nas suas casas e nas igrejas também? Tem até para raios na igreja, cachorro de guarda, segurança, fortemente armado pra vigiar a igreja. Cara, presta atenção, cara, se eles contratam seguranças pra não roubarem os instrumentos do próprio Deus ou da própria igreja, que confiança esses homens têm nos anjos, Brasil? se eles não confiam em Deus pra proteger a igreja, já que a Bíblia fala disso, por que você acha que eles confiam em Deus? Cara, isso é pá pra gado, pra ovelha dormir, meu irmão. Mas o interessante de tudo é que tem alguns engraçadinhos que vêm e dizem o seguinte, é, diz, mas a Bíblia manda a gente vigiar, né? É por isso que a gente vigia, a gente obedece a voz do Senhor. Mas a Bíblia também manda, além de mandar você vigiar, a Bíblia também manda você curar todo tipo de doença e enfermidade, manda você expulsar os demônios, ressuscitar mortos, amar o próximo como você mesmo. E também tem a ordenança do índio, pra que todos os pastores façam as mesmas obras ou fenômenos superiores àqueles que Jesus fez. Mas por que você não faz mais o vigiar? Você vigia. a respeito das contas da igreja, a respeito de tudo que a igreja hoje consome, Jesus poderia pagar tudo isso, até mesmo o pastor poder pagar sem dízimos e sem ofertas. Veja, o que foi que Jesus fez quando ele estava pra pagar o imposto e ele estava sem dinheiro. Jesus mandou alguns dos seus discípulos pescarem o primeiro peixe que eles encontrassem. Quando encontrassem era pra abri-lo e estaria lá dentro da boca do peixe o dinheiro necessário pra pagar os impostos. Por que os pastores não fazem a mesma coisa pra pagarem as suas dívidas na igreja? Me fala, me explica. Por que os pastores não vivem da fé mas vivem da grana? Porque a meta Brasil, a meta deles, o foco, o objetivo deles não é seguir Jesus, mas é ficarem ricos com o nome de Jesus. E acabou, meu irmão. É só isso e nada mais. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo. e cara, cada vídeo meu eu procuro despertar o máximo de pessoas contra essa quadrilha miserável e organizada da religião cristã. Sabe? Porque não é brincadeira, cara. Esse pessoal engana pessoas. Olha, entenda bem uma coisa, se eles pedissem dinheiro, sabe, se eles fossem pessoas que fossem indôneas, no sentido de serem verdadeiras, no sentido de pregar e um evangelho funcional. Ou é pregar santa ceia, batismo, eu não estou falando dessas pestes, dessas coisas fáceis que qualquer um faz. Eu estou falando das obras que Jesus, segundo as escrituras, conforme as escrituras, fez. Por que esses caras não fazem, Brasil? A minha raiva, a minha ira, justamente essa, é contra a hipocrisia, é contra o fundamentalismo, um fanatismo desses caras que não seguem e não querem que ninguém viva a vida deles. Sabe, viver a própria vida, porque eles têm que dar pitaco o tempo todinho, pitaco o tempo todo, porque não pode usar isso como o padre, por exemplo, né? O padre falando que é pecado, usar anticoncepcional, olha só o pitaco do padre, ele está baseado em quê? Na peste da porra de um livro, um livro antigo, só isso, nada mais, está baseado nessa praga. Pecado mortal, que você não pode comungar com ele, é se você usa métodos anticoncepcionais, que seriam pílulas, preservativos, dil, laqueadura, vasectomia, qualquer coisa que artificialmente te torne infértil, porque aí você corta uma das funções do ato sexual e, portanto, você passa a pecar contra a castidade, primeiro motivo. Segundo motivo, que você peca contra a vida, então pecado contra o quinto mandamento da lei de Deus, não matar, porque esses métodos, principalmente a pílula anticoncepcional e o DIU, são todos eles abortivos, eles não impedem 100% a fecundação, eles impedem que o óvulo fecundado, que ele vá para o outro e se fixe lá para se desenvolver, mas a fecundação não, e a alma, ela é colocada por Deus no ato, no momento em que o espermatozóide se junta com o óvulo, ali já tem uma alma humana, então se eu mato esse óvulo fecundado, se eu mato esse zigoto, eu estou cometendo um pecado de assassinato. Aí diz que não pode usar camisinha, que não pode fazer assim, não pode fazer assado, certo? Porque Deus, 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 e o que uma praga de um padre miserável desse faz pela sociedade? Nada! Ah não, se orar, vamos orar, vamos rezar, é só isso, cara, são inúteis para a sociedade, não vale uma cagada de um cachorro morto, não vale, já viu aquela cagada do cachorro quando está morto? Quando o ventre dele expulsa pela gravidade, aquela merda, pronto, que não vale mais nada, é o padre, é o pastor, não serve para nada dentro da sociedade, eu não sei para que umas pragas dessas, sabe, vivem falando de Bíblia e a gente fica lá ouvindo, é respeito, vamos respeitar, vamos rejeitar a porra do podre, o podre não, o padre, ah não, meu irmão, por favor, não me faça uma coisa dessa não no Brasil, por gentileza, cara, se você do outro lado não tiver acreditando em mim, faça o seguinte, crie coragem e vá até os seus pastores e padres e peça para eles cumprirem a Bíblia, peça para eles peguem a Bíblia e cumpra, peça assim, chega lá, pastor, eu assisti o Jason Ferrer do canal Além da Fé e ele pediu para que o senhor pudesse cumprir o que está escrito na Bíblia, está aqui na Bíblia, pastor, está aqui, ó, Mateus capítulo 7, versículo 7 até o 11, porque o senhor não cumpre? Pastor, Mateus capítulo 10, aqui, ó, versículo 8, porque o senhor não cumpre isso, pastor, não está escrito que é para todos nós cumprirmos? Ó, Mateus capítulo 18, versículo 19, Mateus capítulo 21, versículo 22, por que essas pessoas não querem cumprir a própria Bíblia? Por que não acredita, meu irmão? Por que você não vai até o seu pastor e pede para ele, pastor, está aqui escrito em Marcos capítulo 11, versículo 24, porque o senhor não cumpre? Pastor, aqui em Marcos 16, 17, pastor, aqui em João capítulo 14, versículo 12, 13, porque não cumpre? Aí vive somente de cerimônia, vamos batizar, vamos falar em língua, raparacatata, 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 raparacatá. Foi, meu bixo, irmão, hoje a campanha é 24 no Pê, se tu pode colocar de cinco, pode colocar é para a obra de Deus, aqui não é para mim, aqui é para a obra. Aham, sim. O diabo trava, mas enquanto eu estou aqui, eu estou escutando barulho de espada, ó, barulho de espada, rabastia, rabando de orejão, se arrevalha, eu estou escutando barulho de guerra, batalha travada, ninguém tem que ser, rabando correndo, arrevalha, o diabo, ele vem, ele coloca barreira. Aí o que que os anjos fazem, rabastia, o anjo vem com espada, ó, 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 o anjo vem cortando a lube escura, rabastia, rabastia, o anjo vem cortando a cica, a lube escura, rabastia, andarábia, e você vai passar, rabastia, rabastia. Vou fazer a conversa para o Debloide, meu irmão, me desculpe, a classe, me desculpe, mas isso é coisa de doente mental, meu irmão, por gentileza, tá aqui, ó, por que você não vai até a sua igreja e pede para o seu pastor cumprir o que está escrito em João, capítulo 15, versículo 7, aqui, em João, capítulo 16, versículo 24, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, Por que você não pede ao seu pastor para poder concretizar essas coisas? Primeira João, aqui, é primeiro João, capítulo 3, versículo 22, lá em Primeira Reis, capítulo 3, versículo 5, veja, se você chegar na sua igreja, veja como é que o seu pastor vai ficar com a cara espantada, a cara safada deles olhando para você, dizendo, não dá para cumprir, sabe por quê? Porque eu sou merda. Sabe por quê? Eles odeiam de todo o coração deles esses versículos, porque eles sabem que como discípulos de Jesus, eles precisam obrigatoriamente efetuar todas essas coisas, mas eles não fazem isso, porque eles não acreditam, tá entendendo agora? Porque eles sabem que todas essas coisas, por hipótese alguma, vão acontecer, não vai acontecer de maneira nenhuma. É por isso que eles nem oram, eles não pedem, eles não buscam, eles não batem, porque eles sabem que não vão receber nada, não vão encontrar nada e a porta não vai se abrir. É por isso que eles só vivem de batismo, de santa ceia, de rituais, de cerimônias, de palavras secas, porque Jesus, porque Moisés, porque Elias, porque Tiago, porque isso, porque aquilo, meus irmãos, agora chegou o momento do dízimo e da oferta. Aqui, esses caras, Brasil, só querem viver de história, de conversa afiada, de blá, 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 pra ganhar o teu, é só palavra seca, frase de caminhão, só isso, cara. Porque é aí onde está o lucro deles, eles são contadores de história, entenda, sua igreja é somente uma empresa, o seu pastor é somente um empresário e você do outro lado. Você não passa de um mero cliente, uma ovelha, algo inútil, um número pra ele, nada mais do que isso. Bom, eu espero que esse vídeo tenha lhe trazido uma reflexão, mas é evidente, só vai lhe trazer raciocínio se você tiver pelo menos um neurônio funcionando. Se o pastor não comeu todos os seus neurônios, tudo bem, aí você vai me entender perfeitamente, tá bom? Desejo a você um fortíssimo abraço, muito obrigado e a você que acredita no meu trabalho, nos ajuda, nos fortaleça. Que nós não estamos aqui iguais os pastores, estamos aqui por uma luta e por uma verdade. E estamos pra poder combater essa quadrilha organizada de pastores e padres e a Laurixás, Baba Laurixás e por ali se vai. Que se utiliza do dinheiro físico das pessoas como promessas falsas do mundo espiritual, que nem eles mesmos vivem. Forte abraço pra você e eu espero muito e de todo meu coração ver você no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do PIX. O nosso PIX está aí. Além da Fé Jason, arroba gmail.com O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social. O que é o PIX. 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 O que é o PIX.